E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, e hoje vamos falar de um assunto muito legal, bem importante e que tira o sono de muita gente. Você se preocupa com a possibilidade de ser substituído por um robô nos próximos anos? Se isso já passou pela sua cabeça, tá no vídeo certo. Continue ligado que vamos falar mais sobre o contexto atual do Brasil e o que é verdade e o que é ficção nessa história. Mas antes, não se esqueça, aperte o joinha aqui embaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Iniciamos 2021 com muitas incertezas, porém, uma certeza que temos é que a robótica não é mais o futuro, e sim o presente. A robótica está inserida diretamente ou indiretamente no nosso cotidiano, mesmo que isso não seja percebido. Seja um daqueles aspiradores de pó, que se compra pela internet, ou na logística de estoques da Amazon. Ou então na linha de produção de um automóvel. Os robôs estão em vários lugares. Mas calma, nem tudo que se pensa é de fato um robô, e na maioria dos casos, não são eles as maiores ameaças para o seu emprego. Existem muitos mitos e confusões sobre este assunto. Para entendermos se os robôs irão ou não nos substituir, precisamos antes discutir dois conceitos importantes. O que é robótica e o que é automação. Hoje em dia, é comum falarmos de robôs para tudo. Entretanto, existem algumas diferenças entre esses conceitos que precisam ser esclarecidos. E que muitas vezes são confundidos. Um robô é uma máquina autônoma capaz de sentir, pensar e atuar para resolver algum problema. Ele é autônomo porque consegue realizar um conjunto de tarefas sem a ação do ser humano. Mas não necessariamente um processo automatizado é um robô. Existem diversas rotinas de software que automatizam tarefas e processos e não são robôs. A maioria dos cientistas definem um robô como uma máquina autônoma capaz de sentir o ambiente, realizar computações para tomar decisões e executá-las no mundo real para atingir algum objetivo. Para que seja considerado um robô, é necessário que esse dispositivo seja uma máquina, um pedaço de hardware que ocupa um espaço físico. Essa máquina projetada e construída precisa realizar uma interação com o mundo físico, ou seja, adquirir dados através do seu censureamento, realizar uma tomada de decisões baseadas nessas informações adquiridas e atuar mecanicamente para resolvê-las. Além disso, um robô precisa ter a capacidade de ser reprogramável. E claro, o mais importante para a humanidade, ser seguro. Essas são as diretrizes básicas que regem o desenvolvimento dos mais diversos robôs pelo mundo. Mas tudo isso já discutimos em dois vídeos aqui no nosso canal, o que é robótica e o que são sensores. Se você ainda não assistiu, recomendo que os assista para entender melhor sobre o que eu estou falando. Agora que separamos o que é um robô e o que é um software automatizado, podemos nos perguntar, mas qual é o nível de desenvolvimento dos robôs na atualidade? Como são esses robôs? São super máquinas inteligentes, dotadas de uma potente inteligência artificial, androides que irão se rebelar e exterminar a vida humana na Terra? Não, a maioria dessas coisas existem apenas no mundo da ficção. Em linhas gerais, os robôs são apenas máquinas projetadas e construídas pelo homem para auxílio e otimização de tarefas. Tarefas estas, que ao serem executadas por robôs, trazem maior comodidade, eficiência, qualidade, aprendizado e entretenimento para o nosso dia a dia. Atualmente, no Brasil, a maioria dos robôs realizam trabalhos em grandes fábricas, produzindo carros, eletrônicos e metal. Aqui, temos plantas fabris totalmente robotizadas, com manipuladores e robôs de carga, realizando tarefas com velocidade de precisão inimagináveis de serem feitas por humanos. Mas não apenas isso, temos o avanço do emprego de drones e de veículos aéreos não tripulados, realizando as mais diversas atividades, desde uma simples filmagem até pulverizações e mapeamentos em grandes plantações. Temos também um exército de robôs voltados para a área de inspeções, com uma grande atuação no setor de produção de petróleo, gás e energia. No setor médico, a robótica também está avançando muito, sendo utilizada para a realização de cirurgias à distância, em próteses e órteses, e em micro e nanodispositivos que são acoplados ou implantados em nossos corpos. Por mais que não seja tão divulgado na mídia, o Brasil possui excelentes laboratórios de pesquisa e desenvolvimento na área de robótica, seja em centros de pesquisa privados ou em universidades públicas. Por mais que o fomento público à pesquisa não seja o ideal, os profissionais brasileiros não deixam a desejar, gerando publicações e tecnologias que são reconhecidas mundialmente. Existe uma forte tendência de que um número expressivo de startups de robótica surjam nos próximos anos, para atender a essa crescente demanda nacional e mundial, tornando a robótica cada vez mais presente no nosso cotidiano e oferecendo várias oportunidades para quem trabalha com tecnologia. A massificação do ensino de robótica nas escolas terá um papel fundamental para que o Brasil tenha condições de suprir a demanda de mão de obra qualificada necessária. E isso já é realidade em muitos institutos de ensino no Brasil, que já estão trabalhando robótica e programação com as crianças desde pequenas. O Brasil possui mentes brilhantes e um mercado sedento por tecnologia, onde mesmo com a escassez de recursos e incentivos ao desenvolvimento tecnológico, consegue se destacar no cenário mundial. O futuro é muito promissor para quem deseja se inserir neste mundo inovador da robótica. Mas por que estou falando tudo isso? Para primeiro entendermos o nosso contexto atual e em seguida refletirmos sobre a questão principal do vídeo. Os robôs irão realmente roubar nossos empregos? Um robô geralmente substitui apenas aqueles trabalhos que são extremamente repetitivos ou que podem colocar a integridade humana em risco, ou ainda que são impossíveis de serem realizados pelas pessoas. E seguindo essa lógica, os robôs já substituíram muitos empregos nas fábricas, principalmente durante a Terceira Revolução Industrial. Porém, algo que uma criança pode fazer com facilidade, como alcançar uma lixeira e pegar um objeto, é realmente difícil para um robô. É necessário muita tecnologia para tornar isso possível. Com futuros avanços em hardware robótico e inteligência artificial, robôs poderão realizar cada vez mais tarefas que atualmente são executadas por seres humanos. Mas o custo de implementação de um robô para substituir uma tarefa é muito alto, e para isso ocorrer, a empresa precisa ter certeza que aquele investimento inicial será pago ao longo do tempo e que o objetivo final compensa essa dedicação. Portanto, os robôs não vão roubar os empregos de todos da noite para o dia. Eles ainda não são bons o suficiente em tarefas que exigem alta destreza ou processamento generalizado de diferentes tipos de informação. Mas, Gabriel, então qual seria a verdadeira ameaça? Eu acredito que existam três eixos principais que englobam essa questão da substituição da mão de obra na nossa realidade, que se comunicam entre si. A substituição da mão de obra pode se dar por robôs, por softwares ou programas, ou pela falta de relevância no mercado. Nós estamos vivendo uma época de um elevado dinamismo no mercado. A velocidade com que a internet propaga as coisas ajuda muito nisso. Nós vivemos em uma época em que, mais do que os robôs, os softwares estão tornando pessoas obsoletas. Mas não apenas isso. Nem todos os trabalhos podem ser substituídos por máquinas ou por um software. Alguns podem nem mais serem necessários daqui a alguns anos. Está aí a questão da relevância. Lembrando que esses pontos não são excludentes, eles conversam entre si. Se você observar ao longo dos anos, muitos empregos não foram trocados por robôs nem por softwares, mas sim por uma ideia que mudou a dinâmica do negócio e transformou um trabalho em algo que não era mais necessário. Basta observar o famoso exemplo do Uber, que é um software, não um robô. O seu maior impacto não foi o aplicativo em si, mas sim o modelo de negócio. O software possui funcionalidades simples. Ele foi apenas o meio encontrado para se atingir o objetivo final. A ideia do negócio é que fez mudar o mercado. E que fez com que os taxistas procurassem se reinventar para continuarem relevantes. Outro caso é o dos funcionários da Blockbuster. Além das suas funções principais, eles também indicavam filmes para os clientes. O que aconteceu foi que eles não foram trocados por robôs, mas deixaram de ser relevantes em um mundo onde um aplicativo como a Netflix ou redes sociais podem te indicar filmes de acordo com seu padrão de gosto. Eles simplesmente deixaram de ser relevantes conforme a dinâmica do mercado mudou. Rotinas de software e a própria internet exercem um papel bem forte para acabar com muitos trabalhos físicos. Hoje, muito se fala também da inteligência artificial. Apesar dos grandes avanços recentes, a inteligência artificial é um software que está longe de corresponder à amplitude e profundidade de percepção, raciocínio, comunicação e criatividade das pessoas. Os programas de IA de hoje têm apenas uma inteligência especializada. Eles só são capazes de realizar certas tarefas específicas. Aí chegamos no ponto mais importante do vídeo. O que podemos fazer para fugir disso e evitar que nós percamos o emprego para um robô ou um software ou então que nosso emprego perca relevância? Quanto mais repetitivo, menos criativo e piores as condições de trabalho, maiores as chances do seu emprego ser automatizado por um software ou ser substituído por um robô. Os humanos têm um tipo de inteligência geral que os permite fazer uma gama muito mais ampla de coisas. Trabalhos que dependem disso, dessa inteligência geral, da criatividade, do pensamento crítico, da interação e empatia com as pessoas, estão no topo da lista de empregos mais seguros. Eu, particularmente, não gosto de falar sobre quais profissões correm mais risco de serem substituídas, porque cada uma possui uma vasta extensão de caminhos diferentes que podem ser seguidos. O que devemos olhar é o seguinte, você deve se perguntar, eu consigo listar minhas atividades que eu faço todos os dias de uma forma repetitiva, numa sequência de passos que sempre se repetem? Se sim, está na hora de ligar o alerta, você tem que investir no seu treinamento pessoal, buscar diferenciais que mostram por que você é único e especial e por que você não conseguiria ser substituído por máquinas. Foque nas suas habilidades mais humanas, aquelas que nenhuma máquina pode copiar. A tecnologia não é uma força inevitável, ela é moldada por humanos e é algo essencial para a evolução da sociedade. Um apocalipse de empregos dirigidos por robôs ou softwares não está no horizonte imediato e é muito improvável que isso ocorra em um futuro recente. Mas isso não quer dizer que seu trabalho não possa ser substituído por um software automatizado ou que ele não perca a relevância no mercado, e isso é um medo bem mais real. Entretanto, à medida que a tecnologia tira empregos, ela sempre oferece novas oportunidades. Muitos dos trabalhos que são exercidos hoje em 2021 não existiam em 1940, e a inovação tem um papel fundamental na criação e no crescimento desses empregos. A verdade é que o mercado irá sempre precisar de você, ele sempre se adapta. E se você se identificou e acredita que seu trabalho se encaixa em algumas das características que eu falei e que um software ou um robô conseguem fazer o que você faz de forma automatizada e mais barata, ligue o alerta, mas não se preocupe. A automação e o ser humano não são totalmente excludentes. Sempre será preciso alguém para usar e manusear aquele software, para controlar e programar aquele robô, ou ainda para construir todas essas tecnologias. Em outras palavras, muitos dos usos mais importantes dos computadores no futuro não substituirão as pessoas, eles trabalharão com pessoas em grupo para poder fazer coisas de um jeito melhor do que pessoas ou computadores sozinhos. A dica que deixo aqui no vídeo é que você precisa analisar a sua situação atual, se planejar e se perguntar como que eu faço para sair dessa posição e subir um nível, para não ser aquela pessoa que vai ser substituída, mas sim a pessoa que irá trabalhar junto, se mantendo relevante para o mercado. Sempre existe um caminho para você se especializar e sair desse nível que você está para o próximo. O mais importante é você estar sempre em movimento, ser adaptável, não se acomodar e buscar sempre conhecimento. Busque essas características e te garanto que vai dar tudo certo. Bom, por hoje é só pessoal. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo e compartilhar. Um abraço e até a próxima!